A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Será realizado nos dias 28 e 29 de julho em Tapes, na Praça Rui Barbosa, a sétima mateada em homenagem ao Dia Nacional do Motociclista. O evento realizado pelo Motogrupo Alma Estradeira, Andarizos do Sul, Avulsos do Asfalto e Motogrupo de Mala e Cuia, contará com o show de Estênimo Grão, Quinome, Ard Rock, Soda Clássica e Avô Retro. Não perca, é nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes. Transcrição e Legendas Pedro Estrela